Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Hoje eu venho aqui com uma edição especial, uma edição extraordinária para homenagear aquela voz que está guardada na lembrança de muita gente, na nossa memória afetiva, a de Cid Moreira, que neste dia 3 de outubro de 2024 nos deixou aos 97 anos de idade. Ele começou no rádio, lá em Taubaté, começou, na verdade, procurando um emprego como contador e, pelo destaque da voz, acabou sendo contratado como locutor. Depois passou pela Rádio Bandeirantes, tradicionalíssima, e também pela Mairinque Veiga, antes de chegar à televisão, iniciando na TV Rio, e depois, claro, no Jornal Nacional da TV Globo, onde ficou definitivamente conhecido desde a estreia em 1969. Bom, para essa homenagem, eu trago aqui uma peça raríssima mesmo da nossa coleção, que é uma entrevista que o Cid Moreira deu a Marcelo Duarte e Silvânia Alves, no antigo Você é Curioso, da rádio Bandeirantes. Isso aconteceu no sábado, dia 10 de abril de 2010. Bom, estava sendo lançado o livro Boa Noite, escrito pela esposa do Cid Moreira, a Fátima Sampaio, e a ideia da entrevista foi conseguir colocar o Cid Moreira no ar, para, pela primeira vez, em vez de dar um boa noite, dar o seu bom dia. E é isso que nós vamos ouvir com o Cid Moreira, relembrando o início dele na comunicação, inclusive, pela passagem que teve na rádio Bandeirantes. É um momento histórico, muito bonito, muito gostoso, e por que eu digo que é realmente uma peça rara? Quando esse programa foi ao ar, lá em abril de 2010, logo depois, entrava o podcast no site da Rádio Bandeirantes. Eles estavam começando a colocar os programas da rádio em formato de podcast no site. E aconteceu isso, de fato. E eu, claro, colecionador de peças raras, fui lá resgatar o programa em MP3, e quando eu baixei, o que que aconteceu? Não tinha a entrevista do Cid Moreira na edição do podcast. Eu falei com o Marcelo Duarte para tentar entender, ele disse que não havia nenhum problema de direito autoral, nenhuma restrição, mas que na edição mesmo do áudio acabou tendo algum equívoco, né? E aí ele me mandou essa entrevista que nós vamos conferir agora, aqui no Peças Raras, para relembrar uma das vozes mais marcantes do rádio brasileiro e, mais ainda, da TV brasileira. Vamos ouvir a primeira vez, bom dia, do Cid Moreira. Bom dia, Cid Moreira! Alô, Marcelo, meu bom dia. Uau, que coisa linda! E os ouvintes da Rádio Bandeirantes, que, aliás, foi na minha carreira, a minha segunda rádio, que eu guardo muito no coração. Se a gente vai falar da primeira, então, na Rádio Difusora de Taubaté, você não começou como locutor, não? Como é que foi que você começou lá? Não, eu comecei, sim, como locutor. Foi com a intenção de fazer um estágio, digamos assim, na área contabilidade, não é? Mas, eles perceberam o timbre, a minha voz e tal, e me botaram no microfone. Atuou no filme Angu de Caroço? Você tinha essa vontade de ser ator também? Nada disso, não, não, nunca me passou pela cabeça isso, mas foi uma tomada do filme, foi feita na rádio, e aí escolheram o locutor do momento, que era eu, estava lá no momento, e aí eu fiz uma pontinha, apenas uma pergunta ao protagonista do filme. Então, a saudade sempre fica, então, quando eu deixei o Jornal Nacional, evidentemente, né, ele nasceu comigo, o jornal nasceu comigo, então, você 27 anos à frente, na bancada do principal jornal do país, você não sente saudade? Claro que eu sinto, mas foi uma fase que passou, e uma fase maravilhosa, que eu agradeço a Deus, tudo que acontece a mim, é graças a ele, entende? E, Cid, tem uma lenda que também é tratada no livro, que é a história do, 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 tal do dia que você apresentou o Jornal Nacional de Bermuda, que história é essa? Uma vez só, durante o carnaval, eu estava descendo da área de Petrópolis, onde eu tinha uma casa, estava descendo um forte temporal, atrasou a minha viagem, não tive tempo de passar, mas como eu sou um profissional Caxias, eu fui assim mesmo, né, e cheguei, apresentei ao jornal, então, foi uma única vez só. Agora mesmo, eu estava lá no café, pegou uma parte, agora, nesse momento, e aí eu falei, bom, eu vou pegar um cafezinho aí, que eu gosto do amargo na boca, é outra mania que eu tenho, eu não uso café, eu não adoto o café, entende? Mas eu também não tomo muito, eu peguei só um dedinho, assim, de café, fui lá pegar, aí ia passando um casal, um casal boa noite, eu falei, mas agora, durante o dia, a gente gosta de ouvir o seu boa noite. Falei, então tá, boa noite, então, é interessante, marcou muito isso, né? Sem dúvida. Impressionante. Aos ouvintes da rádio do meu coração, Bandeirantes, o meu boa noite. Tá bom? Muito obrigado, grande abraço. Você também, Deus. Um abraço para vocês, um beijo, tchau. Pessoa que procura segurança no altíssimo Deus, e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele, Ó Deus eterno, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. E tem mais homenagem a Cid Moreira. Em 29 de setembro de 2012, no quadro A Hora do Café, dentro do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Salomão Esper presta também a sua reverência à voz de Cid Moreira. Tudo isso com o apoio do acervo do CEDOM, Centro de Documentação e Memória, que é cuidado pelo Milton Parron, que também tem o seu programa incrível chamado Memória. O Zé Paulo fez o registro, e eu não me furto, é um prazer também de homenagear, além do outro em área de abril, o Cid Moreira. Sim, o Cid, o grande narrador, o grande âncora de jornais falados, né, que pertenceu a Bandeirantes, jornais televisados. O Cid Moreira nasceu em Taubaté, em 1927. Locutor e apresentador de TED Jornais Brasileiros, em atividade desde 1947, porque ele começou lá em Taubaté, né, que em São Paulo foi depois. Conhecido mundialmente por sua voz grave e singular, que costuma causar a sensação de eco aos espectadores. E se importante locutor, já trabalhou aqui conosco, em 52. Uma lembrança do programa Sonho e Fantasia, de autoria de Dias Gomes, que também foi nosso, da Rádio América, da Rádio Bandeirantes, né, e com a narração do Cid Moreira, programa Sonho e Fantasia. O programa era transmitido todas as segundas-feiras, às nove e meia da noite. A sonora é a vinheta do encerramento do programa com a voz do Cid. Radiofonização de dramas do cotidiano com o elenco do Rádio Teatro da Band, e entre outros intérpretes, Mário Lago e Locutor Comercial, que é assim que era chamado, antigamente, era o locutor apresentador, o comercial, ficava uma escala inferior. Todos nós fomos locutores comerciais, né? Locutor comercial Cid Moreira. Vamos ouvir. Tomaram parte nesta audição, radiatores Henrique Lobo, Maria Estela Barros, Mário Lago, Vicente de Paula Neto, Chiquinho Salles, Fernando Alberto, Burvalino Bocini, Alves Teixeira. Cantaram titulares do ritmo, Mires Oliveira, Dima Camargo, Escarcinha de Souza, João Dias e Lino Placa. Locutor Cid Moreira. Marrapor Dárcio Ferreira. A orquestra Bandeirantes, sobre a regência do maestro Benjamim Silva Araújo, que compôs a partitura musical. Muita gente importante, um outro momento registrado pelos microfones da Rádio Bandeirantes foi durante um evento em dois mil e quatro. Tudo registrado, tudo registrado pelo Milton Paron, no Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes. O repórter desse evento foi Cláudio Junqueira, que o entrevistou. Eu comecei na capital, na Rádio Bandeirantes, que a Bandeirantes foi o meu berço. Trabalhei aqui e me sinto honrado em divulgar isso para todos os ouvintes. Aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, o meu grande abraço e um beijo no coração de vocês. Viram? Com a fidelidade já da voz, né? Que o consagrou o Cid Moreira. Por hoje, fica a nossa lembrança, homenagem a Cid Moreira, nesse dia 3 de outubro de 2024, quando o locutor, o comunicador, nos deixou aos 97 anos de idade. Até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras para você. A Rádio Atividade leva até vocês mais um programa da série a série Dedique uma canção a quem você ama. De pé ou deitado, com o rádio ligado, tão ligado e eu ligado em você. Quero cantar pra você, segunda-feira de manhã, pelo seu rádio de filha tão docemente. Nós somos as cantoras no rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos os teus sonhos, de manhã nós vamos te acordar. Peças Raras, você tem sintonia com o rádio. Peças Raras, você tem sintonia com o rádio.